E aí, pessoas e tassanhas, tudo bom? Eu já tô aqui no Mordermeister 2 e hoje a gente vai jogar um pouquinho pra vocês, né? A gente vai mostrar jogando um pouquinho pra vocês. Então, bora lá! Bora! Olha, eu tô bem descida, porque eu gosto de um montão de mapas. Eu gosto de todos esses mapas. Vamos ficar nesse aqui, com o meu tadinho. Então, gente, não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho das notificações e comentar jogos... Olha lá, gente! E comentar jogos e desafios pra gente fazer, né? Então, tá carregando aqui o mapa e vamos lá conversar. Gente, eu só não entendi o porquê da cabeça quadrada de alguns desses personagens. Só inocente, gente! Tá inocente! Eu tenho um bebê no meu tadinho. Ó, eu tô suspeitando esse menininho. É, às vezes é... As pessoas duas vezes seguidas, três... Uma vez eu já fui umas três ou quatro vezes seguidas. Ah... Eu tô... Tá... Tá... Oxe... Menininho... Ah, tá... Eu achei que ele mandou uma cara brava. Ele mandou uma carinha de coração. Tá bom, né? Ah... Achei. Sempre o cabelo de bacon é o melhor. É o cabelo de bacon... Eu vou morrer, tá vendo? Não, velho. Ele vai tocar a faca! Ah! Eu vou morrer! Ah! O cabelo de bacon... Ah, 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 ah... Eu vou morrer, gente! Amigo... Não, meu amigo! Ah! Eu morri. Ele era meu amiguinho, gente Tá, aqui o meu chocolate Só que eu continuo com o meu todinho Tá Vamos aqui, né Gente, eu tô querendo comprar O... Eu mostrei sem que tá Isso aqui é 800 e eu tenho 384 Aí eu tô tentando pegar o máximo de moedas Que eu consegui Eu vou expectar aqui O mando Mel é melhor você sair de perto dele Você é o mando? Tá, achei Arda ou Itália Tá, gente Esse servidor aqui é gringo, né Tem um montão de gente gringa Não tem ninguém brasileiro Ah, ele também tá pegando as moedinhas Dá pra fazer ele se mexer do jeito que eu quiser Só não dá pra fazer ele sentar e dançar Ela matou Nathalie, um, dois, três, pô, é oito Beleza Nossa, essa arma aqui é... Do Natal de 2019 Aqui Tá Eu ganhei... Não sei quantos eu ganhei Ah, esse mapa aqui eu gosto Gosta? Vem, vem, vem Ah, não Mas eu acho que vai ser esse mapa mesmo Aê E, gente A Mel tá pelo celular, né Ai, que fofinha Eu não sei o que eu sentar Quantos... Quantas moedinhas você tem, Mel? Eu, eu tenho que... Eu tenho uma cinta Cinta? Eu tô tentando... Eu sou inocente Eu tô tentando comprar um negocinho aqui Pra sentar Ó, não vale nem olhar no seu Nem olhar... Nem você olhar no meu, né O quê? Você é xerife Você viu o que eu sou, né Não? Beleza Você não gosta de ser xerife? Por quê? Eu não acho ruim Eu não acho ruim ser xerife, gente Mas eu também não acho ruim ser morde Oxi Por quê que você mata... Ai, ai, ai Eu não sei Eu não tô suspeitando de ninguém ainda, né Eu vi Ah, não Você não viu nada Deixa eu pegar moedinha Não Ah, gente Ah, eu não consigo Beleza Eu vou tentar matar Matei Ah, sim Tá Tá, mas pelo menos ela pegou moedinha Eu não sei se ela pegou moedinha Eu peguei 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 A pessoa pegou A pessoa pegou A pessoa pegou A minha arma Eu não tô conseguindo matar ela Eu sei, né Por que ela não atira Oxi Ela não atira Porque ela vai atirar Não entendi Ah Fica parado Tá Por que ela ficaria parada Não Achei uma Nossa, gente Eu sou muito ruim Eu matei você E um menininho E uma menininha Só Só Parece que ela não quer me matar Não entendi Por que Matei Ele tem que Ó Ela me matou Ela é boa Né Ela esperou eu ficar parada Né Ela esperou eu ficar parada Pra matar Tá Tô 356 Então Nossa Minha carinha aqui Ó Faltou Ah, não Gente Eu tô no 21 Né Tô no nível 21 Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Ative o sininho Das notificações Comentem jogos E desafios Pra gente jogar Fui Tchau Tchau E aí Tchau Tchau, tchau.